Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a senhora deputada Índia Armelal para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Tenho presente. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 49ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 7 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeira oradora inscrita, deputada Índia Armelal. Boa tarde para todos os presentes. Antes de começar o tema que iria abordar, gostaria de falar algo. Domingo foi celebrado o Dia do Pastor. E aqui nessa casa, para nossa sorte, temos dois brilhantes pastores. Sendo assim, na data de hoje, dia 13 do 6, estou protocolando duas moções para esses incríveis deputados, amigos que ambos têm um carinho e muito, muito, muito... Acho que eu vou falar... Eu que até me inspiro um pouco, né? Deputado Otônio de Paula e Samuel Malafaia. Mas vamos ao caso. Tivemos, nesse final de semana, a parada LGBT+, em São Paulo. Até aí tudo bem. Você tem orgulho de ser gay, de ser LGBTQ+, e eu tenho orgulho de ser hétero. Se cada um ficasse no seu quadrado, não teríamos problema. Mas aí, um evento forte com o terror de sexualidade, pessoas nuas, entre outras coisas, muitas e muitas crianças no local. E o pior, com a placa, crianças trans existem. Para quem não viu, é só procurar na internet. Isso, para mim, só tem uma palavra. Vergonha. Posso falar até nojo de usarem crianças como palanque político. Nos atos bolsonaristas, né? Que adoraram taxar como eventos terroristas, crianças estavam presentes cantando o hino nacional e com a bandeira do Brasil. CNJ mandou juízes tomarem medidas sobre tal atitude de paz ou responsáveis. Vou ler aqui o que foi dito. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, emitiu uma decisão determinando que os juízes das varas de infância e juventude verifiquem a presença de crianças e adolescentes nos acampamentos montados em frente a quartéis do Exército. Os juízes devem tomar providência contra a violação dos direitos das crianças e adolescentes apresentando um relatório detalhado com informações sobre os locais, irregularidades constatadas e ações tomadas. Eles também devem manter equipes de vigilância nos pontos de concentração dos manifestantes para prevenir ou corrigir situações de risco em coordenação com o Ministério Público e o Conselho Tutelar. Permitindo requisitar apoio das forças de segurança locais. O Corregedor ressalta a importância de verificar as condições de higiene, alimentação, frequência escolar, lazer e moradia das crianças e adolescentes presentes nos acampamentos considerados ilegais pelo STF. Aí pergunto eu, nada vão fazer pelas crianças que estavam em uma parada LGBTI com pessoas nuas, pessoas simplesmente fazendo imoralidades? nada acontece, as crianças podem ficar lá à vontade porque é um ato de esquerda, mas cantar o União Nacional e ficar com a bandeira do Brasil, eles não podem? Isso é um crime? Engraçado. E aí hoje, numa audiência aqui, escutei a mamãe falar o seguinte, meu filho tinha 18 anos e não sabia o que fazia, por isso ele foi preso. coitado, 18 anos e não sabia o que estava fazendo. Mas uma criança de 13, 14, 7, 5 anos pode escolher um sexo, pode escolher mudar de sexo, fazer uma cirurgia que vai mudar a vida dela para sempre. A hipocrisia de esquerda. Não estou aqui defendendo se a pessoa pode ou não, se ela deve ou não, com quem ela namora ou não. Não, só vamos deixar a criança ser criança e ponto final. A Suécia suspendeu as cirurgias de transição de gêneros em jovens diante de resultados desastrosos. É só vocês procurarem na internet. Adolescentes com alto nível de suicídio e depressão porque se arrependeram do que fizeram. Por agirem por modismo, pela influência da internet. Uma criança não sabe escolher se quer ir descalço, se quer ir de tênis. E aí, vamos lá, eu vejo essa imagem aqui também que vocês podem ver na internet. Alckmin com uma blogueira, com uma bandeira de criança trans existe. Cara, eu vou te falar, vamos até rasgar isso aqui porque isso aqui é uma vergonha. Crianças trans existem. Com essa mesma blogueira tinha um vídeo de uma mãe falando que uma criança de um ano, um pouco mais de um ano, mostrava características de criança trans. Sabe o que está se tornando esse mundo? pessoas catadoras de likes, lacradores, usando as crianças como palanque político sem importar com a saúde mental dessa criança e o que vai acontecer depois. Cara, eu realmente, eu não sei onde vamos parar e nessa casa aqui, a gente vai lutar. Graças a Deus eu tenho outros deputados aqui para lutar pelo isso aqui. Agora, uma coisa, eu quero que vocês fiquem na cabeça de vocês que defendem aí o bandido é vítima da sociedade. Vocês alegam que até os 18 anos um vagabundo não sabe o que é certo ou errado. Então ele não pode ser julgado como adulto. Ele mata alguém por causa de celular, ele não pode ser julgado porque ele não sabe o que é certo ou errado. Ele assalta uma mãe que trabalhou o mês inteiro para comprar alguma coisa, ele não sabe o que é certo ou errado. Mas essa mesma criança pode trocar de sexo. Está certo essa balança? Não está. Então aqui eu deixo o meu repúdio, eu deixo a minha preocupação com as crianças que estão servindo de palanque político. Ao pai, aos pais, à mãe, ao responsável de um menor que está assistindo esse vídeo, eu sei que a luta é difícil porque a internet hoje todo mundo quer ser blogueiro, todo mundo quer andar na moda, todo mundo quer ser da galera. Mas lute pelo seu filho, pelo seu primo, pelo seu sobrinho. Porque a gente está lutando aqui. Eu sei que a luta é difícil. Mas deixem as crianças serem crianças. Deixem a inocência das crianças. E eu vou finalizar. Criança trans não existe. Obrigada, presidente. Deputada Índia Armelal, faço das suas as minhas palavras. Realmente, todos nós, cidadãos de bem, ficamos estarrecidos com essas imagens que se tomaram conta das redes sociais no final de semana. É muito triste esse caminho que o nosso país vem seguindo. E a gente espera que, de fato, essas coisas possam mudar. E nós, aqui do PL, estaremos brigando. Inclusive, hoje, votaremos contra uma indicação de medalha Tiradentes. Uma honraria, que é a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, não pode ser concedida a um movimento do orgulho. que, de orgulho para nós, nada tem. Não havendo mais oradores inscritos, está suspensa a sessão até a ordem do dia. Tchau, tchau.